O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você para fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. Que ambicioso. Vamos mudar a rota. Agora. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.